Senhores, agora nós vamos esboçar o gráfico, presta bem atenção, presta atenção, você tem a lei da função, depois da lei da função você conseguiu montar a tabela, foi ou não foi? Depois que você montou a tabela, você conseguiu transformar a linha da tabela em par ordenado, certo? Agora, gente, você vai ter que pegar esse par ordenado e transformar ele para o ponto no plano cartesiano que você acabou de ver. Então presta bem atenção, isso daqui é um par ordenado, sim ou não? Então, isso aqui vai virar um ponto, como que eu vou colocar este ponto aqui no plano cartesiano? Então presta atenção, você vai pegar aí o seu lápis ou caneta e colocar ele no ponto de origem, onde é que é o ponto de origem, senhores? A primeira pergunta que você faz é, qual é o valor de X? Então você vai percorrer, você vai andar, você vai pular para o menos oito, onde é que está o menos oito? Calma, ainda não acabou. Agora olha para o Y, o Y está em quê? Então você agora vai para o menos quatro, um, dois, três, quatro para baixo. Prontinho, virou um ponto. Senhores, quais são as coordenadas desse ponto aqui? Menos dois e menos quatro, muito bem. Entenderam? De novo. Eu quero que este par ordenado vire um ponto lá no plano cartesiano. Ó, lápis aqui no meio. Senhores, quanto que eu vou para o lado? Pronto. Quantos que eu vou aqui para baixo? Acabou? Pode colocar o ponto. Mais uma vez. O meu par ordenado agora é zero e dois. Coloca aqui na origem. Quantos que eu vou para o lado? Nada. E quantos que eu subo? Já tem três pontos. Próximo ponto. Um e cinco. Coloca na origem. Quantos que eu vou para o lado, senhores? E quantos que eu subo? E esse cara aqui? Quantos que eu vou para o lado? E quantos que eu subo? Tudo bem até aí? Só que presta bem atenção. Nós vimos que o nome disso aqui não é gráfico. O nome disso é plano cartesiano. O que é o gráfico? Gráfico é o desenho que você faz no plano cartesiano. Até agora não tem desenho nenhum. Você só colocou os pontos. Agora sim você vai fazer o desenho. Como é que você faz o desenho? Ligando os pontos. Vamos ligar? Prontinho, senhores. Aí está o gráfico esboçado. Vamos para mais um exemplo? Vamos lá para esse exemplo aqui, senhores. Quais são os pontos que eu tenho aqui? Fala para mim. Vamos ver? Eu tenho o que aqui? Menos dois para o lado. E quantos para cima? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Menos um e seis. Olha só. Menos um para cá e quanto para cima? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora? Zero e quatro? Senhores, o zero eu vou quantos para o lado? Nada. E subo quantos? Um, dois, três, quatro. E agora? Um para o lado e dois para cima. E esse cara aqui agora? Dois para o lado e quantos para cima? Já está feito o gráfico? Não. Agora tem que ligar. Ok? É claro que se acabasse aqui, o último ponto fosse aqui, você ia ter que colocar mais umzinho para cá até o gráfico tocar aqui nesse eixo de X. Certinho? Senhores, esboçando o gráfico, pelo método dois, é fácil ou não é? Depois você assiste lá o método três que você consegue fazer isso daqui sem utilizar a tabela e sem colocar cinco pontos. Você faz bem mais fácil. Você faz de cabeça. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Tchau, tchau.